Vamos lá, opção número 8 é a box de fritas, ou seja, aquela caixa de batata, de caixa de, caixa de, cadê, esqueci, caixa de pizza, tá, é a caixa de pizza, você pega a caixa de pizza e monta todas as suas porções, franguinho, polentinha, onions, aquela cebolinha empanada, as batatas, calabresa, bacon, e ou qualquer outra coisa que você queira colocar ali também. Então você pode pegar a caixa de pizza pra você, ah, eu não consigo encontrar a barquinha na minha cidade, não tem o cilindro pra fazer uma torre de fritas, eu não acho batatinho no cone, coitadinho de mim. Aí começa aquela injeção de saco mortal aqui, você pode pegar a caixinha de pizza e colocar as suas porções e começar a entregar. Então não tem desculpa nenhuma pra batateiro ficar torrando o saco, dizendo que não tem como começar por falta de coisa. Comece com a caixinha de pizza ali, faz sua porção, divide as porçõezinhas ali, faça como se fossem as fatias de pizza, cada um tipo de prato que você for colocar. Lembrando que a batata é seu carro-chefe, a margem de lucro, tá, onde de fato você vai ganhar dinheiro é com as batatas. Não dá mole pra encher ali, faça no mínimo a metade da caixa tem que ser de batata, senão você começa a trocar figurinha, tá, e é só pra você ganhar dinheiro pra você investir em outras coisas. Ou pra você que tá tendo sobra de batata, já está com o negócio ativo, implemente essa opção, tá bom? Opção, então vamos lá. A caixa de fritas, a box de fritas, ela é vendida normalmente a R$40, a meta diária são de 30 unidades. Ou seja, 30 unidades vendidas a R$40, nós temos R$1.200 por dia de faturamento. Por semana, R$8.400, quinzena, R$16.800 e por mês a gente bate um nível ali de R$33.600, beleza? Faz sentido? Ah, eu não tinha como começar, como começar? Porra, agora você já tem como começar e você já tem mais de R$30.000 aí pra você faturar desde que você tenha capacidade de fazer implementar exatamente como eu estou. apresentando pra vocês, respeitando essa meta. Essa é a meta mínima pra que você ganhe dinheiro, pra que você tenha faturamento interessante. Na box, a nossa margem, ela é um pouquinho menor, tá? Ela fica entre 50% e 40%, ela já não é de 70%, porque a gente agrega muitas outras opções. A não ser que você faça uma fritas top de linha ali, igual o ensino lá dentro da bacana fritadora. Aí você pode vender uma caixa só de fritas aí, que a galera vai comer e falar, não, manda duas, mano. Manda três, porque a parada é muito louca de gostosa. Manda três, porque a gente vai comer e falar, não, manda duas, mano. Manda três, porque a gente vai comer e falar, não, manda duas, mano.